Boa tarde, meus amores. Boa tarde, minhas flores. Olha eu aqui, Rosemary, Rolose Luca, com a dente ainda quebrado, nessa nossa sexta-feira de feriado maravilhoso. Gente, eu tô aqui pra falar uma coisa pra vocês. Eu hoje comecei com o meu marido uma série de três receitas na qual ele estará, está fazendo, tá? Já esteve, vai terminar amanhã. Então, eu peço pra vocês que assistam, tá bom? São três receitas onde ele vai ensinar um prato principal, uma entrada, um prato principal e mais um docinho, sabe um docinho daquele de roça? Aquele de roça? Então. Então, hoje eu vou estar colocando uma entradinha gostosa, deliciosa. Amanhã eu vou estar colocando um prato principal que é com peixe, porque isso pede hoje, né? Pede um peixe. E depois eu vou estar colocando um docinho que ele gosta muito do jeito que ele faz, tá bom? Então, eu estou vindo aqui, passando aqui pra avisar vocês já. Vou estar colocando um vídeo mais tarde de uma entradinha gostosa, muito gostosa, de um lanchinho pra vocês. Depois, mas eu não vou gravar eu esse final de semana, tá? Eu vou dar uma descansadinha, tá bom? Uma paradinha na minha gravação e de... talvez eu venha com reflexão, tá bom, gente? Mas de receitas eu deixei, porque meu marido, ó, coloquei ele na cozinha, gente. Você tem marido? Ele gosta de cozinhar? Ele frita ovo? Faz ele na cozinha fritar um ovo e colocar no canal. Gente, eu vim aqui falar, vamos falar sério. Ah, gente, vamos tete a tete aqui. Amigas com amigas. Gente, você tem seu marido. Aí seu marido fica vendo você colocar as coisas no canal, postar as coisas no canal, e ele não participa, minhas amigas, meus amores, minhas flores. Bota o marido na cozinha pra ajudar vocês. Faz... se ele tem vergonha, faz que nem meu marido. Meu marido era vergonhoso. Tem algum... tem coisa... ele faz feijoada, gente. Ele já fez feijoada, já. É, tem lá nos outros vídeos, se vocês forem ele fazendo feijoada. No começo, ele só gravava eu. Não queria nem saber de aparecer. Mas aos poucos, eu fui fazendo a cabeça dele. Nós somos mulher, nós somos inteligentes, né, gente? Com cuidadinho, com jeitinho, a gente faz a cabeça do marido. E com meu marido foi a mesma coisa, tá? Ele depois que aposentou, ele ama ir pra cozinha. Eu falei assim, por que se você ama ir pra cozinha, não vai cozinhar, não vai mostrar o que você gosta de fazer? Ela é verdade. Vamos mostrar os nossos dotes culinários? Porque eu já ouvi pessoas falarem que pra você ir na cozinha e pra você mostrar, você precisa ter curso? Não, 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 não. Você não precisa ter curso? O maior curso vem esse que você adquiriu na sua vida? É! Quando você vai pra cozinha e você inventa uma receita, este é o curso verdadeiro. Porque no tempo dos nossos avós, no tempo dos nossos tataravós, dos nossos antepassados, não existia escola de culinária, tá? As pessoas iam lá e iam colocando a culinária, gente. Pra quem não entende de culinária, porque existem aqueles que não entendem, ela é uma alquimia. você vai colocando e vai, e vai adaptando. Por isso que existe hoje em dia aquelas pessoas que tem escola de culinária, porque eles aproveitaram a alquimia que eles fizeram e hoje em dia eles ganham dinheiro em cima das pessoas. Mas eu não sou uma tonta, não. Porque eu tive os meus melhores professores, que foram os meus avós, a minha mãe, as minhas tias. Mas foi a melhor escola que eu tive. E meu marido também. Foi as melhores escolas que ele teve. Entendeu? Por que que eu vou eu vou esperar eu fazer um curso culinário pra mim fazer? E na cozinha, cozinhar, gente, dá licença, né? Se você sabe fazer bem um arroz, bem um feijão, você vai lá, bota a sua câmera e faz, meu amigo, minha amiga. Faz, bota a cara pra bater e começa a ganhar visualização aqui na plataforma. Tá bom? Então é isso que eu quero falar pra vocês. É que o meu marido agora tá fazendo umas comidinhas pra mim, tá? Vou pegar ele esse final de semana pra cozinhar pra mim. E se vocês tiverem curiosidade de saber como é o temperinho dele, que é gostosinho, tá? Olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Meu marido é uma pessoa muito viajada, tá? Ele já viajou o Brasil todinho praticamente, foi pra Europa, conheceu os melhores restaurantes, os melhores chefes, tá? De cozinha. E ele fala que não tem como o nosso tempero verdadeiro de casa. Este é o verdadeiro tempero. Tempero que nós fazemos em casa. você não precisa ser chefe, não, pra ser um bom cozinheiro, tá? Ele mesmo fala, ele fala, olha, a comida caseira que você tem em casa é melhor, é a melhor comida, muito melhor do que a de restaurante, né? Então, é, 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 quando ele falou isso pra mim, eu fiquei lisonjeada. Porque uma pessoa que já viajou vários lugares do Brasil, já conheceu uma parte boa da Europa, e foi um dos melhores restaurantes, um dos melhores chefes, porque ele trabalhava numa empresa muito importante. E ele viajava, e, e, e ficava, e comia nos lugares melhores que tinha. Chegar em casa e falar assim pra mim, o seu tempero caseiro é o melhor melhor que tem, pra mim, isso daí é uma, é, não tem coisa melhor. Gente, não tem. Então, você aí, minha amiga, minha amiga querida amada, você é a melhor cozinheira do mundo. Tudo que você faz é bom. Todo tempero que você põe na sua mesa é bom. Então, vai lá e grava. E hoje eu catei meu marido pra gravar, aí vocês vão ver, tá bom? Por isso eu tô pedindo pra vocês, eu vou colocar três, na verdade era quatro, né? Porque ele fez uma sardinha escabeche, mas a gente não gravou. Mas a cara, a sardinha, hum, gente, ficou dos deuses maravilhosos pra você comer com um pãozinho delicioso. Então, meus amores e minhas flores, é esse o vídeo que eu quero fazer agora pra vocês. Gente, me ajuda. Ai, assiste os vídeos, tá? Comenta, leva os seus maridos pra assistir, gente. E manda seu marido cortar uma salsinha pra você. Fala assim, marido, vamos lá cortar uma salsinha pra mim. Ajuda eu. Ajuda eu. Que aí você vai ver só como logo você tá junto. Ah, nós somos casais pra isso. Pra estarmos juntos na cozinha. Não é verdade? Então, meus amores, minhas flores, esse dentinho, ó, ridiculinho que eu tô aqui, né? Fazer o quê? Que se há de fazer. Eu tô fazendo esse vidinho pra vocês, tá bom, minhas lindas? Um ótimo final de semana. Se eu não aparecer mais, tá? Um ótimo final de semana que vocês fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu amo vocês de paixão, tá bom? Beijos, minhas lindas.